Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, um vídeo rapidinho, eu vim mostrar pra vocês duas coluninhas que eu comprei refrescante do Avon. Avon Aqua Vibe de Pitanga e Avon Aqua Vibe refrescante de Maracujá. Vem nesse vidro de 300ml, tá gente? Uma quantidade bem legal. Eu compro essas coluninhas refrescantes pra usar pós-banho, que eu gosto de... Então, acabei de tomar o banho, passar um perfume, eu passo essas coluninhas que elas são... Não são fortes, né? Na hora que você passa, até fica um pouquinho forte, depois o cheiro vai ficando fraquinho. Então, se você passar a noite e tudo, não fica aquele cheiro muito forte, tá? São coluninhas assim, gente. É simples, que a projeção e fixação são fracas, né? Não é pra você ficar achando que vai usar ela, colocar e ficar o dia todo, que não fica. Tá? São projeções e fixações fracas, né? Pra você usar assim mesmo, após banho e tudo. Usar da maneira que você achar melhor, pessoal. Mas, lembrando que tem que estar sempre repondo, passando novamente, porque ela não fixa e projeta durante muito tempo. Mas eu acho uma delícia. Achei esses frascos muito bonitinhos, gente. Olha que gracinha. Esses frascos. Achei elas super cheirosas. Maracujá, eu sou suspeita de falar que eu amo o cheirinho de maracujá. Esse de pitanga também eu fiquei encantada. E comprei. E vim aqui mostrar pra vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí?